E aí, como eu falei, eu ia gravar a segunda cascata, funcionando, essa aqui tem um jato de água muito mais forte, uma queda mais alta, uma delícia, eu coloquei umas pedrinhas ali, mas dá pra fazer um trabalho bonito, é isso. Olá, vou começar esse vídeo mostrando a minha casa aqui, que eu tô vendendo urgente essa semana, só que vocês não podem reparar na bagunça não, essa bagunça vai sair, que eu tô de mudança. Essa aqui é a primeira garagem, tem duas vagas pra dois carros cada, o portão automático, essa daqui, a outra não é automático, agora nós vamos na área da piscina, essa área aqui eu cimentei, mas não concretei, a intenção é colocar a grama artificial aqui, se for o caso, põe a grama ou então tira, É rapidinho tirar, é só uma capa e faz jardim. Aqui a piscina, a piscina tem duas cascatas, essa aqui, aliás é a que eu gosto mais, essa de pedra aqui, e aquela lá que eu vou ligar depois gravando um outro vídeo pra não ficar muito grande. Essa área aqui, não reparem novamente a bagunça, mas nós temos aqui a churrasqueira, uma churrasqueira grande, tá, nós temos aqui um fogão a lenha, muito legal de usar, e o forno iglu de pizza, sensacional, já vem com as lenhas aqui, uma bancadinha aqui, já fiz umas pizzas aqui, muito bom, é bom demais. Essa aqui é a segunda garagem, cabe dois carros também, novamente, não reparem na bagunça que isso aí vai sair. Aí tem esse jardim aqui, é uma piscina extremamente agradável, você pode ver, lá tem um deck molhado, um deck molhado pra colocar cadeira e tal, pras crianças, tá, o geral é aí, dessa área de trás da casa, tá, cerca elétrica em toda a casa, toda a casa. Essa aqui é uma área externa que eu fiz a cobertura, é, pra uma sala de jogos, é um, eu fiz todo um trabalho de permeabilização térmica, não reparem a bagunça, porque eu tô de mudança, conforme eu já falei três vezes, tá, a área é legal, essa porta abre, fecha, e vai até a frente da casa, os vitrôs todos abrem e fecham com tranca, tudo certinho, nenhum vazamento, nenhum vazamento, já teve, aí eu corrigi, manchou ali a madeira, mas já tá corrigido, não vaza mais nada. Aqui eu fiz um deck, esse aqui é um pinus tratado em autoclave, ou seja, cupim não come e é resistente a água, ali também, só que ali eu invernizei, aqui eu não quis invernizar porque eu achei que fica mais bonito. Aí você pode ver aqui, ó, isso aqui é a entrada. Então, vamos lá.